Um dia após o início das prisões da operação Assepsia em Jiparaná, comerciantes foram até a segunda delegacia de polícia denunciar que sofreram extorsão do chefe de fiscalização de tributos, Joseph Newton. Segundo o delegado Cristiano Matos, Joseph tinha um público-alvo para agir, pequenos empresários de baixa renda. Ia até a gerente de arrecadação e entregava o dinheiro em mãos para o Joseph, crendo que é para recolhimento de algum tipo do imposto. E, na verdade, ele embolsava esse dinheiro, a vítima acreditava que estava tudo regularizado, que estava com o imposto pago, e passava-se o tempo, na hora de ela fazer a renovação, verificava que estava com uma dívida de R$ 2, R$ 3 mil por conta dos juros, já que aquele dinheiro que ela entregou para o então fiscal Joseph era, na verdade, desviado, e ele embolsava esse dinheiro. O delegado ainda informou que esses pequenos empresários eram notificados informalmente para comparecerem no escritório de Joseph. E, quando chegavam lá, tinham uma reunião a portas fechadas com o então chefe de fiscalização. E as vítimas, muitas vezes, pediam um recibo. Mas o senhor não vai me dar nenhum recibo? Ele falou, não, o sistema está fora do ar, volta aqui amanhã, e a pessoa ia, e ele falava que ainda estava fora do ar, e ia enrolando essas pessoas. São pequenas quantias de R$ 300, R$ 400, para autorizar o funcionamento de um espetinho, de um cachorro quente. A Drícia Maria é esposa de Joseph e está presa no presídio Genor Martins de Carvalho. Segundo a polícia, na conta dela havia R$ 80 mil. Esse dinheiro seria parte do desvio que vinha ocorrendo. Para a polícia, Joseph disse que esses pequenos depostos eram referentes à Mega Hair, que a sua esposa vendia. A Drícia trabalhava na Câmara Municipal de Vereadores, no setor administrativo, e recebia por mês, em média, R$ 1.200. Esse homem, que não quer ser identificado, foi uma das vítimas do golpe aplicado por Joseph. Ele trabalhava com venda de espetinhos de churrasco. Ele conta que Joseph disse que faria um desconto se ele pagasse o imposto anual da sua pequena empresa de uma só vez. O desconto, que era de R$ 200, acabou trazendo dor de cabeça para o comerciante. Aí eu falei para ele, não, você não vai me dar nenhum documento comprovando que eu passei esse valor para você, de R$ 400. Ele falou, não, está com problema no sistema, mas eu vou, quando o sistema voltar, eu vou imprimir e vou mandar para você. Aí você comparece aqui tal dia. Aí, essa data que ele falou para mim, eu compareci lá, mas nunca conseguia falar com ele lá. Aí depois, que eu comecei lá direto à prefeitura, procurando ir atrás dele, aí teve uma hora que eu consegui falar com ele que ele estava descendo lá, eu consegui falar com ele, assim, meio por cima, ele falou, não, não é muito bom você ficar vindo atrás de mim aqui que as coisas não vão ficar muito boas para você. Aí quando chegou esse 2015, eu comecei lá. A prefeitura falou, chegou esse boleto aqui, eu não paguei os outros para o rapaz aí, chegou esse aqui, eu não tenho condição de pagar. Aí a moça falou, não, seu débito aqui está em quase R$ 4 mil. Eu falei, moça, eu não tenho condição de pagar isso aqui. Aí eu tenho que ver com quem eu tenho que fazer. Ela falou, tem que ser com o rapaz que você conversou, que era justamente com ele. Parei com o meu comércio, porque eu vou trabalhar em regular para os outros prender minhas coisas depois de eu ficar no prejuízo. Joseph era considerado um homem violento. E esse era um dos motivos que os comerciantes tinham medo de denunciá-lo. O acusado possuía ensino superior e por isso foi transferido para o presídio Aruana, em Porto Velho. Mas segundo o delegado, isso também ajudará nas investigações. Ele tinha um perfil muito agressivo, bipolar, e as pessoas agora se sentem mais à vontade a denunciar os crimes que ele praticou aqui na gerência.